Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, quem está trazendo mais um vídeo para vocês nessa quarta-feira maravilhosa é o Romaro, vídeozinho da Gala Games, pessoal, isso mesmo, a Gala Games voltou a subir e dá um pouco de alegria para seus investidores. Eu sou o Romaro, se você chegou até aqui já aproveita, já deixa seu like, já seja inscrito do canal e vamos para mais um dia de batalha aqui no mercado cripto. Meus amigos, para quem não conhece, esse é o site da Gala Games, iniciei nele, tá? Aqui tem, você pode comprar as coisas dos jogos que tem no seu portfólio, são mais de 10 jogos aí para quem gosta de jogar no mundo game. Eu particularmente não tenho jogado muito, só jogo aquele velho Dota 2, jogo de velho mesmo, jogo Dota 2 faz aí uns 16 anos, desde quando era do Garena, tá, pessoal? E eu vou continuar jogando aí para sempre, eu gosto muito do Dota 2. A gente tem aí vários jogos aqui dentro, esse Champions Arena é bem legalzinho, eu já cheguei a testar ele, curti bastante, tá? Na mesma pegada do Dota, do LoL, dessa galera aí, mas é muito legalzinho, mas não estou ficando velho, pessoal, gosto de ficar ganhando dinheiro no mercado. A Gala Games está valendo 186 milhões de dólares, 64 milhões nas últimas 24 horas transacionadas, subiu o volume, subiu o valor de mercado, ela está valendo 2 centavos, 771, alta de 6.03%, tá? Alta aí na Gala Games, o que anima o mercado para os investidores, eu também fico animado com essas altas da Gala Games, até porque ela sofreu muito, veja, ela caiu lá dos 7 centavos, veio despencando, mas na verdade ela caiu de um topo muito maior, meus amigos, muito maior mesmo, tá? E essa, para mim, é uma das criptomoedas que tem um grande potencial de valorização, porque ela caiu aqui, ó, até o momento desse vídeo, ela já caiu bastante, tá? Caiu 97%, agora olha o inverso como é desproporcional. Se ela for aqui, desse fundo até esse topão lá, que a gente está aqui marcado, se ela conseguir chegar até o topo, você pode valorizar 3.166% de olho na Gala Games. Se você botar 50 dólares na Gala Games, esses 50 dólares podem valorizar muito, hein? Muito, hein? Podem valorizar 30 vezes, então eu ficaria ligado aí, botar aqui 31 vezes 50 dólares aí que você deixou na carteira, vai, que volta para o topo histórico, vezes 31, daria aí 1.550 doletas no bolso, vezes 5.39, da última vez que eu vi o dólar aí, 8.000 dólares com 50 dólares. Eu ficarei esperto quanto a isso, porque uma possível alta aí no topo, uma possível alta mais, alta histórica rompeza esse topo numa próxima alt-season, pode valorizar muito, tá? Então a gente tem aí a Gala Games para terem um portfólio, 50 doletas aí podem ser o suficiente. Trabalhando aqui o gráfico no diário, pessoal, olha só, médias móveis começam a querer se movimentar para um cruzamento. A média de 8 vai em direção à média de 20 períodos. Nós temos aqui o estocático, o RSI e o MACD, os três virados para cima, os três cruzados para cima, os três subindo. Falta agora o cruzamento da média 8 com a média de 20, ela começar a trabalhar acima da média de 20, e aí sim a gente vai buscar essa média de 100 períodos, uma alta aí para vocês, tá? A gente tem aí o preço trabalhando nessa região, se voltar a subir fica muito bom para o investidor rumo ao topo histórico na próxima alt-season. Se ela chegou a um fundo aqui, ela precisa fazer um pullback de toda essa queda, e eu achei essa queda muito mais forte, tá? Então ela nem buscou retrações aqui, chegou a deixar um topinho aqui e depois veio caindo. Eu acho que ela tem espaço para subir aqui, para buscar pelo menos o 61.8 de Fibo, lá perto dos 3 dólares e 600, tá? 624 seria o alvo de Fibo de meia a um. Se ela chegar aos 7.8, ela encontra com a média de 100 períodos, aí a briga é um pouco mais forte, pessoal. Mas se o Bitcoin continuar animado, que eu acho que vai para os 18 mil dólares, mercado de criptomoedas mais animado aí no meio da semana, se não acontecer nada que possa empurrar o preço para baixo, a Gala Games pode aí despontar um pouquinho na alta e dar uma respirada aí para os investidores, tá? Mas de muito cuidado, eu colocaria stop, mercado muito perigoso. Se você é um investidor aí desavisado, um investidor que não está acostumado com esse tipo de processo, eu iria com muito cuidado. Essa é a minha análise da Gala Games. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e fui, galera! E aí